É hora do lanche! E a famosa frase popular, você é o que você come, passa a fazer sentido em momentos como esse. Uma merenda balanceada pode garantir mais saúde para as crianças. É o que explica a nutricionista do Programa Municipal de Alimentação Escolar, Tassiana Barra. Que a refeição dessas crianças seja com um valor nutricional adequado, equilibrado, em termos de quantidade, qualidade, porque, na verdade, essas crianças estão pequenas, né? Então, para a gente pensar quando essas crianças ficarem grandes, maiores, com uma saúde melhor, por isso que a gente tem que pensar desde pequenininho, com uma alimentação saudável, para que isso vire um adulto saudável. Além de cuidar das merendas escolares, o PEMAI incentiva as famílias dos alunos a ter alimentação saudável em casa. Normalmente, nós fazemos também com essas crianças e com os pais também, nós damos palestras incentivando esses hábitos alimentares corretos. Estudos apontam que a obesidade infantil é considerada uma grande epidemia, em que 33,5% das crianças sofrem com esse mal. E para combater esse problema em Uberlândia, uma aluna do curso de nutrição da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com nutricionistas do Programa Municipal de Alimentação Escolar, desenvolvem um projeto de mapeamento de sobrepeso das crianças nas escolas municipais de educação infantil. O projeto, a gente primeiro dividiu ele, a gente fez uma reunião com os diretores das escolas municipais infantis, para explicar como que vai acontecer dentro da escola e distribuiu também os questionários que vão ser entregues para cada um, individual. O questionário, ele contém perguntas sobre o hábito de alimentação dentro da escola e em casa também. Aí, assim que os diretores entregarem de volta o questionário, a gente vai fazer a análise dos dados, fazer o estudo do estado nutricional, peso e altura, se está adequado para a idade, e em seguida analisar mesmo a relação do que a gente encontrar com as respostas do questionário, que são sobre alimentação. Renata Rezende é diretora de uma das escolas onde acontece o projeto e está satisfeita com o resultado. A questão da alimentação saudável, muitos pais não têm esse conhecimento, então quando o PMAIS, junto com a UFU, nos trouxe essa pesquisa, nós estamos orientando esses pais também para que as crianças tenham uma alimentação saudável em casa. Muitas vezes as crianças começam a comer fruta na escola, os pais tentam dar fruta em casa, elas não querem, mas aí chega aqui e um coleguinha está comendo, então assim, esse incentivo é muito importante. De acordo com a idealizadora Ludmilla, a pesquisa é um projeto de extensão da Universidade Federal de Berlândia, e para dar certo, é importante a participação das famílias dos estudantes. É necessário que os pais nos ajudem, fazendo com que as respostas sejam verdadeiras. Lá tem uma questão que pergunta sobre o peso, é necessário que eles pezem a criança antes de responder, porque nessa idade a criança cresce muito rápido, para ter um resultado fidedigno mesmo, sem nenhum tipo de erro, para que esse resultado possa realmente auxiliar essas crianças, agora e no futuro. Por isso a gente pede que os pais respondam mesmo com sinceridade, que levem a sério.